Música Música Bom dia meus queridos Se você chegou agora aqui no canal já se inscreve Porque a minha família a gente está 6 meses na estrada E a gente hoje está aqui em Balneário Camboriú É uma maia do Estadinho Estadinho porque Um dos campings mais legais que a gente já ficou É um camping bem pé na areia A gente está bem aqui do ladinho E a gente decidiu hoje mostrar pra vocês esse camping Porque tem um fato Um fato muito curioso aqui Que tem gente que mora no camping E tem gente também que além de morar no camping Tem como se fosse um apartamento De frente pro mar no camping Isso é muito legal, nos chamou muita atenção E a gente quer mostrar pra vocês como é esse camping Qual a estrutura dele E também esse estilo de vida Que as pessoas adotam de casa na praia É um pouco diferente da convencional Balneário Camboriú A gente está entre Itapema e Itajaí Navegantes que são umas cidades maiores Assim mais conhecidas por aqui A gente está em torno de 100 km de Florianópolis Sentido norte Então é muito conhecida pela badalação de Floripa De Balneário É muito conhecida pelos grandes prédios Aqui está sendo construído agora O maior prédio da América do Sul América Latina Sei lá, uma parada assim Um prédio super grande Então vamos dar um rolê por aqui Porque essa praia aqui É uma praia bem calminha Bem de boa Onde não tem muita badalação Não tem rua Benamar Mas pertence ao Balneário Camboriú Bele? Vem com a gente! Aqui atrás de mim vocês podem ver que tem dois restaurantes Tem o Estaleirinho e tem o Marias Praia Que os pratos aqui não baixam de 100 reais Pra você jantar pra duas pessoas Então assim, é uma comida super daora Se tu for ver ali a estrutura deles Tem desde sushi até lagosta Então é bem completo Mas custa caro E pô Nada mais justo do que com uma vista da praia como essa Você comeu algo muito bom, né? Então vale a pena pra quem pode investir um pouquinho Você comer uma super comida nesses dois restaurantes que tem ali Que eu imagino que deve ser muito bom Pela fama que eles levam, né? Filho, cadê o Namu? Tá aqui Oi Namu Viu? Aqui pode cachorrinho, gente Pode cachorrinho sim O Namuzinho tá solto aqui Apesar de eles ficarem mais na guia Mas agora ele soltou A gente pode soltar eles Porque tinha um monte de gente que soltava os cachorrinhos, né filho? Uma coisa que é novidade pra gente Que eu nunca tinha visto isso em camping nenhum São essas plataformas aqui, ó Que eu imaginava que quando tinha isso aqui Tu vinha com o teu carro Com a tua barraca estacionava aqui em cima Alguma coisa assim Mas não é Isso aqui serve pra quê? Tá vendo que lá tem as duas marcas Pra onde você tem que colocar o pneu do seu carro, ó Então você coloca o carro ali E aí aqui você abre a sua barraca pra cá Ou a saída do motorhome A saída do trailer fica pra cá Que nem esse daqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Tá vendo? O cara tá com o trailer ali Aí aqui em cima ele abriu a estrutura da barraca Vamos dizer, o avanço do trailer dele Em cima dessa plataforma aqui, ó Show de bola, né? E aqui tem um monte de gente Esse aqui é um deles Eles deixam o trailer aqui Porque custa... Ó, eu vou falar o valor Mas não se atenham ao valor Porque isso muda todo ano e tal Então, é... Mas assim, hoje na prática Pra você deixar um trailer grande Como esse que tá aqui atrás de mim, ó Você vai pagar 500 reais por mês Com tudo, tá? Tudo incluso Menos energia elétrica, gente Porque esse tipo de camping aqui Ele tem relógio individual Onde a energia que você consome E você paga só essa energia Então não é rateada por todas as pessoas aqui Então, tem piscina Tem jardineiro que deixa tudo limpinho Tem banheiro coletivo Tem sala de jogos Tem estacionamento Por 500 reais por mês Meu, isso deixou a gente muito de cara Porque às vezes... Imagina esse cara aqui, ó Olha só Eu vou dar uma volta aqui E mostrar o trailer O trailer dele Quer ver? Olha só Aqui tá a área dele Ele é do tamanho desse aqui, ó Tá vendo esse trailer aqui? Ele é pra 8 pessoas, galera Ele é bem grande É um modelo mais clássico Que tem da Turiscar Que era... É uma fabricante nacional E aí, olha só Imagina que esse cara aqui Ele paga 500 reais por mês Pra ficar aqui Durante o mês inteiro Com tudo isso que eu falei Piscina Tudo incluso De frente pro mar Vamos fazer uma conta simples Esse cara aqui Pagou em torno de 45 a 60 mil Nesse trailer Se ele pagou isso aqui Paga 500 reais por mês Pra tá de frente pra uma praia Como estaleirinha Com tudo isso Essas coisas que eu acabei de falar Vou falar de novo Piscina Limpeza Água Banheiro Sala de jogos Segurança Estacionamento, cara Faz essa comparação Às vezes com um apartamento Um apartamento De frente pro mar Numa praia dessa aqui Cara, isso não vai sair Menos de 400, 500 mil reais Uma vista dessa Você vai ter que pagar Sei lá, mais 1.000, 1.500, 2.000 reais De condomínio E o cara tem isso aqui Tudo por 500 reais Mais 45, 60 mil Que ele pagou no trailer Então, a gente ficou muito de cara Por isso que a gente tá Falando isso pra vocês E mostrando isso Porque não é todo dia Que a gente se depara Às vezes com um custo-benefício Desse cara Porque vale a pena E eu fiquei de cara E eu ia dar E um dia Se a gente optar por Morar num lugar fixo Esse tipo de lugar Também seria uma opção Pra gente agora Porque realmente Vale a pena E é um negócio totalmente Diferente Tu tá em contato aqui Com outras pessoas Um lugar aberto De frente pro mar Meu, sem noção A gente encontrou esse camping aqui Pelo Macamp Que é o maior portal De campismo do Brasil Onde tem várias dicas lá Acessa aí Porque realmente vale a pena E é um... E pra quem quer buscar campings E não sabe onde encontrar Vai no Macamp Porque lá você vai ter sempre Uma opção de um camping Em algum lugar que você tiver Porque tem mais de 2.600 campings Nesse portal, galera Olha só, galera Esse aqui, ó É um motorhome Que os caras fazem num ônibus E olha só O tamanhão dele Tá vendo? Ele é bem grande E também fica fixo aqui Tá vendo? Então são vários tipos Tem o trailer Tem o motorhome Esse aqui O cara já deu uma incrementada Um pouco maior Ele já fez uma cobertura Que fica o trailer dele embaixo E aí fica tudo prontinho Aqui a casa de praia dele Olha que da hora Tá vendo? E a qualquer momento Se ele decidir mudar de praia Ele pega o trailer dele E vai pra uma outra praia Ó, galera Aqui já tem um outro diferente Ele já tem Esse aqui já é um mais novo, né? Algo mais Mais novinho Que ele sai, ó Ele tem essa parte retrátil Que sai de dentro Do motorhome Isso aqui é Já é um outro nível, né, cara? É muito topzera Olha só, galera Esse aqui, ó É a versão Mais nova É o último modelo Da Turiscar Que é exatamente A mesma marca Daqueles Daquele que eu te mostrei Lá atrás Agora Que era Que é super grandão também Só que é mais antigo Então Aquele modelo lá Se transformou Nesse modelo aqui Olha só o acabamento Isso aqui é muito lindo, gente Se tu ver pessoalmente Ele Ele realmente Tem uma pegada Bem futurística Assim É um acabamento super top Só que vai custar muito mais caro Se eu não me engano Esse tipo de Esse modelo aqui Ele parte de 240 mil Alguma coisa assim, tá? É... Mas é bem grande E quem tem esse daqui Eles tem dois aqui Então quer dizer Não é O fato da grana só Que influencia Quando alguém escolhe Ter uma casa Ou viver aqui Ou ter uma opção De lazer assim Porque com certeza Quem tem isso aqui Poderia ter um apartamento Desses que eu falei No começo do vídeo Com frente pro mar Tudo isso Elevador Salas de jogos Não sei o que lá Mas opta por fazer isso aqui Porque sente que isso aqui É uma vibe diferente Cara É estilo Cada um vai ter o seu gosto Cada um vai ter a sua Sua maneira de viver De encontrar coisas Que fazem sentido E isso aqui ó É o exemplo disso Que não é a grana Que vai fazer você ter um apartamento Ou não E sim o que você realmente gosta E isso é o que a gente quer Pregar sempre no canal Às vezes as pessoas acham Que isso aqui É um canal de viagem Ou um canal de É Volta ao mundo Então a gente tá tentando Resgatar O que a gente sempre quis Que é inspirar as pessoas A buscarem pelos seus sonhos Então a gente tá mostrando A nossa vivência Dentro do que a gente gosta E algumas coisas Que a gente tenta encontrar Pelo caminho Que não é só o que a gente gosta Mas o que a gente acha interessante Então É essa a ideia É a gente compartilhar Do que realmente faz sentido pra gente Vamos lá 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 Viz Vamos lá Vamos lá Música A gente vai entrevistar aqui o seu Márcio Esse é o Márcio, ele tem um trailer que ele deixa aqui no Campo Estaleiro Por que vocês escolheram fazer isso, Márcio? Deixar um trailer aqui Ah, pra ficar, tem como se fosse uma casa na praia Pé na areia Mas vocês moram em Balneário, né? Moramos em Balneário Olha só, ele já mora na praia e ele decidiu ainda ter um trailer no pé na areia Pé na areia, né? Por que? Porque tem a infraestrutura da piscina, né? Então, de sossego, não tem barulho de carro, só barulho do mar Foi isso Então, tu vê, gente, é essa opção que eu acho que é a que mais chamou a atenção nossa aqui E eu já falei com o Márcio aqui se ele deixava a gente mostrar o trailer dele por dentro, que é muito legal Olha só, galera, tá vendo que tem um adesivo aqui, ó Não, 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 embaixo tem um trailer do Maurício aqui, do Márcio, né? Márcio, né? Eu sei que eu confundo Do Márcio, tem um, levou um tiro, galera Olha aqui E aqui dentro, Ana, mostra pra gente onde é que tá a marca, por onde entrou o projétil aqui, ó Olha aqui Tá aqui, ó Olha aqui, ó Olha o tiro ali Meu Que medo, hein, Ana? Já pensou se fosse com vocês? Meu Deus Ainda bem Olha aqui, ó Tá aqui a marca, ó E não é que é mesmo, cara Tá louco, cara Então, a gente vai fazer o tour aqui No trailerzinho Esse aqui, ó Ele tá bem novinho, gente Olha só Ó Essa aqui é uma mesa que vira cama aqui também Aqui o cara, o dono anterior Do... desse trailer fez assim Essa adaptação aí de um rádio aqui Tem bastante armários, tá vendo, gente? Eu não vou abrir porque isso aqui não é um trailer de exposição, né? Olha aqui, ó Fogão com forno Piazinha Ó Aqui tem um outro forno Uma geladeira aqui, grande 280 litros O pessoal gosta de bastante coisa na geladeira É bom uma geladeira grande Olha o banheirinho Ó Se liga Tá bem novinho, galera Tá bem bonitinho mesmo, ó Nossa Bem cuidado Tudo com até mármore, ó Pesa um pouco mais Mas deixa um acabamento mais legal, né? Ó Agora vamos dar uma olhada no quarto Olha só Ar-condicionado Baú aqui pra cama Tem até um cabideiro Olha o tamanho da TV, galera Ostentação, hein? Uou É essa aqui Olha quem tá lá fora Tô nico mesmo Ó Aqui é o O JP E olha aqui Aqui fica o O chuveiro Da hora, hein? Olha só Cara, e é bem espaçoso, hein? Vamos fechar aqui Esse aqui é o maior modelo que é possível ter um eixo só Porque se for 5 centímetros maior Vai ter que ter dois eixos Por causa da legislação Eu só queria mostrar mesmo pra vocês Pra terem ideia De quem tem uma casa na praia Que é um trailer Então eles tão aqui E olha só Eu ando pra lá e pra cá Eu gosto de ter essa experiência De ficar andando assim Porque realmente Faço uma impressão melhor De como é O tamanho E meu Isso aqui é perfeito, cara Eu quero um desse pra mim Ana Paula Por que que vocês decidiram então Ter um trailer na praia Se vocês já moravam na praia? É diferente, né? Porque a gente tira esse momento Pra vir aqui É como tem casa Tem tudo Então a gente sai da nossa rotina Da nossa casa Aí tem que limpar a casa Aqui não Que é mais tranquilo Então a gente tira esse momento De frente pro mar É gostoso Faz amizades também, né? Como com vocês Então é legal A gente acaba conhecendo Bastante gente também, né? Ah, entendi É interessante A gente sai um pouco Da nossa rotina normal Ali Nosso apartamento Então aqui é mais natureza É mais gostoso Tem mais liberdade, né? Pra que que é isso, filho? Qual? É que É pra fazer o fogo? Que foi Foi de guia Foi Foguinho Foguinho É pra fazer o foguinho, filho? Foi Foguinho Oro desse Antônio adora fazer fogo Porque sempre que a gente tá Nos campings mais rurais Assim a gente pode fazer fogueira E tal E aí ele não pode ver um gravetinho Que ele já começa a juntar Pra fazer uma fogueira, né, filho? Outra Outra? Ó, ele quebra Ele quebra o gravetinho Pro graveto não ficar grande Né, neném? Quebra Quebra E bota na Na fogueira Então, aqui Você pluga a água Nessa torneirinha Que aí Coloca a mangueira plugada aqui Ó, no motor E essa mangueira aqui, ó Tá vendo essa mangueira Alaranjada aqui Essa aqui é onde vai Sai o esgoto Aqui nos campings mais estruturados Como esse, por exemplo Você tem Aqui, ó A entrada do esgoto Então você pluga aqui E toda a sua sujeira Vem pra cá Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa passagem Pela aqui do Campo do estaleirinho Ah, olha só Eu vou aparecer um pouquinho No vídeo que eu não apareci Eu tô hoje Dona de casa Olha o meu cabelo A situação é Tem que ser assim Ah, é cuidar Olha o cabelo dela Ó, esse aqui é o relógio Que eu falei pra vocês Que ele tem individual Ele marca Aqui Mas quando você chega Por exemplo Pra pagar diária Aí não conta o que consome Só conta o pessoal Que fica fixo no camping Que consome pelo relógio Então, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Se não se inscreveu ainda No canal Se inscreve Clica aqui embaixo No botãozinho vermelho Já clica no sininho Pra ativar Sempre que a gente postar Uma notificação Um vídeo novo Você recebe uma notificação O importante é a jornada Como é toda a salada E até amanhã